Se aproxima a nona etapa do campeonato, o grande prêmio da Áustria, no circuito de Spielberg, Red Bull Ring, 660 metros acima do nível do mar. É a primeira etapa do campeonato com grande altitude, o que significa arrar efeito. E o arrar efeito significa também mais trabalho para os engenheiros. Quem vai falar sobre isso é o Eduardo Maliano, equipe da Alpine Fórmula 1, que é o mais novo contribuinte do nosso canal. Maliano, bem-vindo, tudo bem por aí? Opa, tudo bom, Lito? Estamos prontos para o Red Bull Ring, mais um fim de semana de Sprint Race. O último Sprint Race não foi tão boa para a gente, mas agora a gente espera que a gente esteja mais preparado. Parece que preparação não tem sido o grande problema de vocês. Ouvi até dizer que agora tem um plano de se construir uma estátua do Carlos Sainz na entrada da fábrica, só para ter o prazer de derrubar essa estátua. Realmente o que o Sainz fez com o Pierre Gasly no Canadá foi desastroso para a equipe, não? Foi, foi. Aconteceu também em Barcelona, o Pierre tomou seis posições porque bloqueou o Sainz e porque bloqueou o Verstappen também. E a diferença do que aconteceu em Barcelona, quando a gente bloqueou eles, é que aquilo não afetou a classificação deles. Mas o jeito que o Sainz bloqueou a gente no Canadá acabou com a nossa classificação. Então a gente acabou perdendo alguns pontos ali, mas do jeito que o campeonato está para a gente, eu espero que esses pontos não estejam fazendo falta, né? Porque a gente provavelmente não vai chegar muito perto do quarto lugar e o quinto lugar parece que está, desculpa, o sexto lugar parece que não está próximo o suficiente da gente. Mas foi, com certeza, não foi algo legal de se ver. É, ele largou em 18º, caiu no Q1, mas durante a corrida o desempenho foi de acordo com o que vocês esperavam? Quer dizer, nas poucas voltas que ele não teve trânsito pela frente? É, sim. A gente achou até que o... A gente não achou que o nosso ritmo de corrida foi muito bom. No caso do Citebano, a gente poderia ter conseguido talvez algum lugar melhor. O problema ali é que a gente ficou preso atrás do álbum e... Acho que quem conseguiu assistir a corrida viu que o álbum, mesmo sem DRS, a gente atrás dele com DRS, a gente não conseguia ter velocidade reta suficiente para fazer ultrapassagem. Mas, assim, em lap time a gente estava com o pace até ok. Talvez não tão bom quanto a gente queria que estivesse, mas, infelizmente, o top speed para fazer ultrapassagens foi o que faltou ali. Teve muitos problemas durante a corrida da gente ficar preso nesses que a gente chama de DRS trains, né? Que são como se fosse um grupo de carros, vamos dizer, quatro, cinco carros, um atrás do outro, todos com DRS e ninguém consegue passar ninguém, né? A gente ficou preso nessa situação algumas vezes na corrida. É, é o lado negativo do DRS. O DRS, às vezes, é uma bênção, às vezes, é uma maldição, né? Como nesse caso. Mas, de qualquer maneira, esse bom ritmo de voltas, de tempo de volta que vocês tiveram, projeta a repetição, uma boa corrida para a Áustria, já que não tem muita diferença de características entre a Áustria e o Canadá, né? São pistas de curvas de raio curto, muita freada, com muita importância nas freadas e na tração, não é isso? Sim, a pista do... a Áustria, a gente vai dar uma olhada melhor depois na telemetria. Nessa altura do campeonato, a gente já teve, acho que, pistas diferentes o suficiente para a gente entender os diferentes etapas do carro, né? Entender as nossas fraquezas, o que a gente pode melhorar aqui e ali. Mas, vindo do Canadá, essa pista, apesar de ela ser uma pista com frenagens fortes, acho que essa é a única característica que realmente é muito parecida com as duas, com a do Canadá. Porque a gente vai ver depois na telemetria que as curvas 1, 3 e 4 são as únicas curvas devagar do Sirruti, mas depois você tem uma sequência de curvas de alta que você não tem no Canadá. e aí começam a surgir as diferenças, né? Porque é uma pista que você tem um balanço em alta velocidade muito importante e também a quantidade de zebra que você pega aqui na Áustria não é tão agressiva quanto no Canadá, né? Praticamente nenhuma pista é tão agressiva em zebras quanto o Canadá. Então, a gente com certeza está indo para uma pista que, apesar de ter algumas similaridades, ela não é tão similar assim. A gente consegue fazer uma otimização em uma direção um pouco diferente do que a gente faria para o Canadá. E essas zebras menos agressivas, então, dão oportunidade de vocês trabalharem com carro mais baixo, beneficiar um pouco a aerodinâmica, Mariano? É, justamente essa a diferença, né? Porque no Canadá, como você tem que abusar muito das zebras, isso significa você colocar o carro praticamente as quatro rodas em cima de uma zebra que não é uma zebra plana, né? Que provavelmente o pessoal consegue ver na televisão que algumas zebras tendem a ser mais agressivas que outras, né? E as do Canadá, especificamente, elas são bem agressivas, elas têm um relevo bem acentuado. E para você pegar elas, você tem que amolecer o carro e por causa da pressão aerodinâmica que o carro tem na reta, você acaba tendo que levantar o carro, senão o carro vai acabar arrastando no chão, né? Nas retas. E quando você anda com o carro mais rígido, que é o que a gente consegue fazer na Áustria, você acaba conseguindo andar com o carro mais baixo ao mesmo tempo, porque aquela pressão aerodinâmica que você tem no final de reta, ela não vai abaixar tanto o carro assim, né? Graças à rigidez mais alta do carro. Então, você acaba conseguindo compensar um pouco na altura também e ter esse ganho aerodinâmico. Bom, e isso pode ajudar resolvendo os problemas do carro, que é uma qualidade nas provas de classificação, mas nem tanto nas corridas, né? Que é aquecer rapidamente os pneus, quer dizer, gera imediatamente uma boa aderência, ótimo no Qualify, mas também acelera o desgaste durante a corrida, não? É, essas variações que você tem quando você está andando com um carro muito rígido, você pode acabar induzindo algum desgaste mais alto dos pneus. É uma área um pouco... Isso varia um pouco também, um pouco do piloto, o quanto que ele consegue administrar esse desgaste dos pneus, mas com certeza se torna uma tarefa mais fácil para ele, né? Você ter esse controle do... Um jeito que você tem de colocar energia no pneu e consequentemente de desgastar o pneu é você distracionar ele em aceleração, né? Quando você tem um carro muito rígido saindo de zebra, acaba ficando mais fácil distracionar o carro. E com o carro, com a pista na Áustria, por exemplo, que ela é um pouco mais lisa, bem mais lisa que a do Canadá, você acaba não tendo muito esse problema. Acaba sendo mais fácil para o piloto administrar isso. Então pode ser uma corrida boa para o Pini. Vocês têm mais pontos a favor na Áustria do que no Canadá para vocês? É difícil dizer, eu diria... Provavelmente sim, mas acontece muito, às vezes você chegar numa pista que você achava que você ia bem e acaba não indo bem. A variação que você tem de um final de semana para o outro acaba sendo maior do que a gente espera, né? Assim, tudo indica que sim, que a gente tem tudo para chegar lá com o carro bem acertado, mas a gente só vai saber isso mesmo nesse final de semana específico, durante o primeiro qualifying, durante o sprint race, durante o outro qualifying e finalmente na corrida, né? São as chamadas possibilidades, né? Mas, Mariano, você trouxe aqui para a gente uma ilustração muito, muito interessante da telemetria com a pista. Vamos dar uma analisada nisso? Vamos lá. Pronto, está aí na tela. Com você, explica aí, detalhe por detalhe. Então, no gráfico de cima, na primeira fileira, a gente tem a velocidade do carro e o gráfico que dentro desse mesmo, dessa mesma área, dessa área desse gráfico, tem um gráfico quadradinho embaixo, que é o DRS. E a gente consegue ver que praticamente você tem três zonas de DRS logo no início da volta e enquanto a segunda metade da volta você praticamente não tem DRS nenhum. Só no finalzinho mesmo que você ativa, quando você volta para a reta principal. o segundo gráfico é a posição do pedal de acelerador e o terceiro gráfico é a marcha. E essa volta aí é o qualifying do Verstappen ano passado, que é três dele, a melhor volta, que foi pole position. E agora, só para a gente passar um pouco por esse gráfico aí, essas setas aí estão indicando onde é cada curva na pista. Então, se vocês olharem curva 1, 2 e 3, desculpa, 1, 3 e 4, na verdade, que são curvas de baixo. Então, você tem a curva 1 ali a mais ou menos 150 km por hora, que já acaba nem sendo tão baixa, já está ali mais para média velocidade. A curva 3, que está logo no final de uma subida, bem acentuada, é uma curva quase que cega, praticamente, para os pilotos. Mas como ela é bem lenta, acaba não sendo tanto problema assim, porque você não tem muita... Como as coisas acabam acontecendo mais devagar, você acaba tendo mais tempo de raciocinar, de olhar em volta. Não é como uma curva de alta cega, que às vezes acaba te pegando um pouco desprevenido. E, finalmente, a curva 4, para fechar essa primeira metade da volta, que é uma curva que está ali por volta dos 110 também, 110 km por hora, que são as três primeiras curvas do circuito. É 1, 3 e 4, porque a 2, na verdade, é um pedaço da segunda reta. E são as curvas onde o balanço mecânico vai ser um pouco mais importante. Nas curvas, especificamente, 1 e 4, se ainda tem uma certa presença ali da aerodinâmica, é que ela sempre está presente, não tem como, mesmo nas curvas de baixa. Mas a curva 3, especificamente, que ela é mais ou menos a 80, 70 e poucos km por hora, é uma curva que a mecânica do carro importa muito. Então, ali, mapa de diferencial, mapa de freio, algumas coisas que você consegue fazer com geometria de suspensão também, essas coisas todas, elas importam muito no balanço de... numa curva como a curva 3. e depois da 4, a gente começa... a gente entra ali já na segunda metade do setor 2, que são as curvas 5 e 6. A curva 5 é uma curva que é um pedaço de reta, praticamente, assim como a curva 2. E chegando na curva 6, que a gente começa a parte de alta do circuito, que são as curvas 6, 8 e 9 e 10. A curva 6 e 7 são as únicas curvas para a esquerda no circuito, enquanto todo o resto do circuito são curvas à direita. E todas essas curvas estão entre 200 e 250 km por hora. Então, são curvas que exigem um balanço do carro bem diferente do que você vê nas curvas 1, 3 e 4. São curvas que, como eu disse, o balanço aerodinâmico vai ser mais importante por causa da velocidade. E são curvas que você praticamente não freia nelas. Infelizmente, aqui a gente não tem um gráfico de pressão de freio. Porque esses dados aqui que a gente está vendo são os dados que a gente vê durante as voltas quando eles mostram na televisão aquele gráfico da onboard com velocidade, marcha, acelerador. A gente está vendo basicamente isso aqui, só que de um jeito um pouco diferente. E aquele gráfico não tem pressão de freio. Simplesmente ele diz se o freio está sendo apertado ou não. E isso não diz nada para a gente, na verdade. Porque, às vezes, o piloto está pisando no freio e pode ser que ele esteja só com o pé encostado no freio sem fazer muita pressão. E isso é muito diferente do cara estar realmente dando uma patada no freio. Mas, enfim, as curvas 1, 3 e 4 são curvas que você faz com uma pressão... A frenagem, a patada inicial que você dá no freio pode chegar ali facilmente a 150 kg de força no pé. Enquanto essas outras curvas, 6, 7 e 9 e 10, você praticamente só vai dar uma encostadinha no freio. Para seres humanos normais como nós, com certeza é uma força bem alta que você vai fazer no pedal. Você vai chegar ali a 40, 50 kg. Mas para um piloto de Fórmula 1, isso aí já não é uma força muito alta. Mas, enfim, vai ser uma curva que vai exigir muito mais desse balanço aerodinâmico do carro. Talvez um pouquinho de diferencial, sim, com certeza. Mas já acaba sendo uma coisa um pouco mais... dependendo um pouco mais da aerodinâmica. E também a quantidade de energia que você vai estar colocando nos pneus, nessas curvas aí, vai ser bem alta. Principalmente nos pneus dianteiros. E isso aí pode afetar o balanço durante a volta inteira. Então, isso também pode ser bem importante, principalmente durante a corrida, para você manter o desgaste dos pneus o mais baixo possível. Você chega a mudar a carga do diferencial volta a volta para essas últimas curvas? Isso aí varia de piloto para piloto. Mas o que acontece nos carros de hoje em dia é que a gente tem os mapas de diferencial. Você não tem uma pré-carga fixa do diferencial. A pré-carga do diferencial varia de acordo com o que os engenheiros colocam no carro. Então, ela vai estar olhando coisas como velocidade, pressão de freio, aceleração lateral, tudo isso. e ele vai juntar todas as informações e vai falar, ok, baseado em tudo isso, a pressão do diferencial é tal. Aí você consegue meio que ter pressões, você consegue ter configurações de diferencial diferentes de curva a curva, entendeu? Uma curva de alta, você pode estar com o diferencial operando de uma maneira totalmente diferente do que você tem em uma curva de baixo. Isso espontaneamente, sem o piloto atuar. Sem o piloto fazer nada. O que pode acontecer é que durante... Você tem esse mapa, mas esses mapas você tem o que a gente chama de modifiers que você coloca em cima. Então, os modifiers são praticamente... Você tem o mapa base, aí você vai falar, não, mas eu quero que aqui o diferencial em alta velocidade tenha um pouco mais de pré-carga ou tenha um pouco menos de pré-carga. Aí o piloto consegue mexer nesses modifiers e acertar o carro para uma determinada curva. Então, o engenheiro pode falar com o piloto, na curva 9 e 10, a gente sugere modifiers 2, por exemplo. Aí ele vai fazer isso. Aí ele vai estar fugindo do mapa base para fazer essas curvas. Mas aí varia um pouco. Vai depender do que o piloto quer, de qual o carro está se comportando. Normalmente, você vai entrar com o mapa base e você não vai querer mudar ele, mas você vai ter essas... Você vai dar ao piloto essas oportunidades de mudar o mapa ali no volante. É, e ainda há quem diga que antigamente era difícil guiar o carro de Fórmula 1, né? Mudou o trabalho, mas facilidade não veio nenhuma, né, Mariano? Não, não. Não, com certeza os carros hoje em dia eles são mais... Complexos, né? Eles são mais complexos, com certeza, mas acho que eles se comportam de uma maneira um pouco mais... Não, não. Acho que eles são mais estáveis, sabe? Eles são mais previsíveis. Essa é a palavra que eu estava procurando. Eles são mais previsíveis. Mas eu acho que também, como você tem essa sensibilidade de aerodinâmica... Isso é uma coisa, uma teoria que eu tenho. É que eu acho que acaba se tornando muito mais difícil você recuperar o carro quando ele roda, porque ele depende tanto da aerodinâmica que quando o carro começa a rodar, você muda o ângulo com que o ar está incidindo sobre o carro, aí você perde o downforce muito rápido. Os carros antigamente não tinham tanto essa dependência da aerodinâmica, sabe? Então, quando você, por exemplo, você tinha uma corra de alto e o carro começava a querer sair de traseira, eu acho que era mais fácil o piloto recuperar. O carro atual, não. Ele vai vir na sua mão, ele provavelmente vai vir bem comportado, mas se ele sair, eu acho que pode ser mais difícil de recuperar. E a chamada chicotada, não é? A chicotada, hoje em dia, é mais forte do que a chicotada antigamente. É, você não vê mais o drift. A chamada power slide, isso é uma coisa que está no passado. Mas você falou uma coisa aí em relação ao mapa que eu acho muito interessante. É uma pista que tem, na fase inicial, que é toda em subida, você tem três zonas de DRS. Vamos dar uma olhada aqui, também um mapa que você trouxe para a gente aqui, sobre as pistas com maior uso do DRS. É impressionante, não é? Quanto ele é mais importante nessa pista, não é, Malhão? É, praticamente um terço da volta. Esse gráfico que a gente está vendo no eixo horizontal, a gente tem a porcentagem de tempo da volta que a gente passa usando o DRS. O tempo da volta que você passa usando o DRS é praticamente um terço, 0,33, 0,34 da volta. E é muito maior do que Montreal, que é segundo, por exemplo. E eu acho interessante trazer esse gráfico aqui, primeiro, porque pode ser que seja diferente esse ano, mas normalmente é uma pista que tem bastante ultrapassagem. Fica bem claro por quê, se você olhar esse gráfico. Você tem três zonas de DRS, que são relativamente longas até. A primeira, da reta dos box, não é tão longa assim, mas ainda assim ela é seguida por duas ondas de DRS, que são bem longas. E o outro motivo de eu trazer esse gráfico aí é que a gente sabe que a Red Bull tem um DRS bem forte. Então, como é um ponto forte deles, é praticamente um terço da volta com o DRS. provavelmente eles vão ter muita vantagem no qualifying. Talvez não tanto durante a corrida, porque se eles te largarem em primeiro e segundo, eles não vão usar a DRS. Então, vai ser uma vantagem que eles vão ter no qualifying, com certeza, e na corrida vai depender de onde eles começarem. Mas se eles precisarem ultrapassar durante a corrida, com certeza não vai ser nenhum problema para eles. E também vai exigir um trabalho grande do sistema de recuperação de energia elétrica. Mguk, Mguh, RS, baterias. Porque, à medida que você está usando no qualifying, numa volta, você está só gastando energia. É um trabalho grande para os engenheiros, ou isso é feijão com arroz? É trabalho cotidiano? É trabalho cotidiano, é isso aí. Faz parte da nossa rotina de otimização, do setup. Hoje em dia, praticamente, nenhuma das pistas já tem nenhuma... não tem nada de diferente em nenhuma pista que a gente espere. Mas não muda muito de pista para pista o processo de otimização mesmo. É uma pista que tem três frenagens fortes. Então, não é um problema recuperar essa energia. É uma volta bem curta também. Então, como a gente está limitado no quanto de energia que a gente pode liberar por volta, quanto de energia elétrica que a gente pode liberar por volta, é uma volta muito curta. Acaba não sendo problema. Isso acaba... Normalmente é um problema maior em pistas longas. Por exemplo, o SPAR ou o BACU, que aí você não consegue... É muito tempo com o pé embaixo e você acaba tendo que administrar um pouco aqui e ali. Mas a volta na Alsta é muito curta. Acho que um minuto e cinco, mais ou menos. Então, não acaba sendo muito problema para a gente achar lugar para colocar a energia elétrica para baixo. Agora, me diga uma coisa. No seco, um terço da pista já tem dono, Red Bull. O resto, vamos discutir. Quer dizer, aí o Red Bull continua sendo um ótimo carro, coisa e tal, mas essa vantagem decresce. Agora, a previsão do tempo, Mariano, você já deu uma olhada? Pelo que se vê, vai ser um dilúvio. Sexta, sábado e domingo. O grande favorito é a Arca de Noé. Com água, não tem DRS. É, mas acho que a Red Bull ainda está bem forte ainda. Não tem como. Não tem como. A vantagem deles não é só o DRS. O DRS é uma das vantagens deles. Mas eles ainda têm um pace, têm um ritmo de corrida muito melhor. Segundo eles, a principal qualidade é o DRS. Mas não é a única, com razão. Mas, de qualquer maneira, a chuva dá pelo menos uma possibilidade maior de ela não fazer primeiro e segundo. Fica mais para um primeiro e terceiro, primeiro e quarto. Vamos dizer, o Pérez fica mais vulnerável. Porque, lógico, o Verstappen, todo mundo sabe, sem dourar a pílula, o Verstappen é um monstro no molhado e o Pérez nem tanto. É, o que eu acho que pode acontecer também é que talvez o Fernando Alonso tenha uma... Todo mundo sabe que de vez em quando ele tira um coelho da cartola aí. Principalmente no molhado, acho que é o tipo de situação que ele adoraria aí pegar uma... Quem sabe até fazer uma pole position, né? Acho que é um pouco ambicioso. Mas se o Verstappen erra alguma coisa na volta dele, pode ser que o Alonso pegue uma pole position. Pelo menos, acho que o segundo lugar, com certeza, ele tem chances de conseguir, altas chances de conseguir. É, para mim, Alonso e Hamilton também, que é outro monstro no molhado, pode ser um duelo ou seria um trielo? Muito interessante aí entre eles, né? É, com o Verstappen, acho que... Eu ainda acho que o Verstappen não vai participar desse duelo. Acho que ele vai estar abrindo caminho na chuva aí antes. Antes de vir o Alonso e o Hamilton atrás, mas quem sabe até o Pérez, talvez se o Pérez entre no meio dessa briga também. com o Alonso e com o Hamilton. E aonde você consegue enxergar os dois pilotos da Alpine nessa luta aí, no caso do molhado? O Esteban a gente já viu, né? Eu acho que ele, em Mônaco, ele fez uma corrida muito boa quando as situações começaram a ficar adversas. O Pérez, eu ainda estou acostumando com ele ainda. Estou prestando atenção um pouco em como que ele... em que situações que ele costuma brilhar ou não. Porque é uma coisa que eu também não costumo muito acompanhar, assim, essa parte de... Não bastidores, né? Mas, assim, eu não sou o cara que fica assistindo, assim, a ver qual piloto que está fazendo isso, qual piloto que está fazendo aquilo. Mas agora, com os nossos pilotos, óbvio que eu acabo prestando mais atenção, né? Mas, assim, eu acho que o Pérez, sim, com certeza, ele está... Acho que ele está bem confiante com o carro agora. Depois de todas essas nove corridas que passaram aí. O Esteban já tem mais tempo de casa, eu acho que ele está bem confiante também. Então, acho que os dois têm bastante potencial. Se classificarem bem e fazerem uma boa corrida, né? Para encerrar, nessa semana saiu a notícia que parte da Alpine, parte das ações da Alpine, foram vendidas para dois grupos financeiros muito fortes, o que significou a entrada de 200 milhões de euros na equipe. Como é que isso ecoou ali na plataforma de vocês, no meio da equipe? Para a gente é uma ótima notícia, né? Investidor novo chegando, isso é sempre positivo. Mas, para a gente, parece ser um ótimo negócio e eu imagino que se o pessoal de cima não achasse isso, eles não teriam feito o negócio, né? Então, com certeza, ecoou bem para todo mundo. Tomara que dê tudo certo. E, quem sabe, aí vem um bom resultado no fim de semana para comemorar essa chegada de 200 milhões de euros, né? Tomara que dê tudo certo, né, Mariano? Reparou que eu botei azul hoje? Esse azul... Eu vi que tem a bandeirinha da França aqui, ó. É, a bandeirinha da França. Alpine, vamos lá. Mariano, muito obrigado aí pela sua participação. Semana que vem temos Silverson, né? Então, você já deve estar preparado aí para a nossa próxima gravação aqui, né? É, Silverson é a corrida da casa, né? Fica literalmente meia hora daqui. Eu vou até estar lá no domingo. Então, vamos lá. Boa sorte aí no fim de semana. Você vai trabalhar? Vai ficar na fábrica? Vai fazer home office? Como vai ser? Nossa, eu fico de casa de novo. Essa costuma... Esses sprint weekends aí, essas corridas de sprint, costumam ser mais fáceis para a gente porque depois da... Você só tem um treino praticamente e o resto é tudo parque fechado. Acaba não tendo tanta ação do nosso lado, né? Vai ser um fim de semana de muito trabalho para todo mundo, mas até sexta-feira, né? Daí para frente. Porque o parque fechado já começa na sexta-feira, né? Exatamente. Bom, mas o champanhe continua no congelador, né? Estou esperando, está esperando lá. Então, tá bom. Quem sabe esse fim de semana vocês vão brindar aí um bom desafio. E aí Amém.